Adolescentes são flagrados pegando rabeira em ônibus no bairro Cristo Redentor em Ribeirão. A situação preocupa não só pelo perigo e risco à vida, mas também pelo dano ao patrimônio público. Cenas como essas têm sido comuns pelas ruas e avenidas do Jardim Cristo Redentor, zona oeste de Ribeirão. Adolescentes se exibem pegando rabeira em ônibus e divulgam vídeos em redes sociais. Enquanto os jovens se aventuram pendurados em para-choques de coletivos públicos, a Associação de Moradores cobra mais segurança das autoridades. Desde novembro a gente está correndo atrás, buscando junto com os órgãos de segurança medidas para que evite essa situação, mas realmente a gente não teve resposta nenhuma. Eu estive em dezembro falando com o comando da polícia, disseram que ia fazer um reforço policial nos horários que estão sendo atacados esses ônibus, essas rabeiras aí. Mas assim, sem resposta por enquanto. A gente aciona a polícia, a polícia vem em local, aí é sempre aquela mensagem, né? A gente não tem como ficar aqui no bairro, a gente faz as rondas periódicas, mas nos horários que isso vem acontecendo, ainda não vem sendo feito essas rondas, entendeu? Para evitar este problema. Além do perigo da exposição, tem também o dano ao patrimônio público. Recentemente, dois jovens que pegavam rabeira no ônibus do transporte coletivo, teriam se irritado depois que o motorista freou e jogaram um pedaço de pau no vidro traseiro, que quebrou e assustou os passageiros. A gente já vem enfrentando problemas aí, relatados das condições, más condições dos veículos, e isso vem a piorar, então vai sair do bolso do munícipe. O próprio pai, a própria mãe desse garoto que está fazendo isso, vai pagar a conta, né? Mas então assim, a gente não sabe o que eles estão pensando, cadê os pais? Então assim, eu já vi operações na Dom Pedro, os pais precisam se responsabilizar. Quem pega rabeira pode ser indiciado por crime pelo ato de oferecer risco à própria vida e a de terceiros, e também pelo dano ao patrimônio, quando isso acontece. O professor de Direito, Jean Alves, explica mais. Nós temos sim uma questão criminal de pelo menos enquadramento em dois crimes do Código Penal. Seja ele o crime de exposição da vida ou o perigo de lesão à vida do próximo, né? Uma vez aí que estão fazendo manobras, embora não seja veículo automotor, o que não se enquadra no Código de Trânsito Brasileiro, se enquadra no crime específico do Código Penal Brasileiro. E também temos o crime de dano, uma vez que eles jogam pedra e danificam o patrimônio público, né? O ônibus aí, em parceria com o consórcio e a prefeitura, é considerado um bem público. Eles estão praticando o crime do artigo 163, qualificado, né? Porque se trata de um patrimônio público com pena de até três anos de prisão. Quando nós falamos em criança e adolescente, essa sanção, ela modifica, né? O crime é o mesmo do Código Penal, mas aí a punição, ela se enquadra de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós não falamos em pena de prisão, mas nós temos sim medidas socioeducativas de responsabilização desses adolescentes. Fiscalização do poder público é outro ponto importante para inibir essa prática dos adolescentes. Nós temos uma situação reiterada de insegurança viária. Nós temos que cobrar o poder público de uma forma administrativa. A Transerp, no primeiro momento, deve fazer uma averiguação para verificar se é o caso de uma melhor sinalização. Mas, essencialmente, se tratando de questão criminal, cabe ao patrulhamento ostensivo, ou seja, ao comando da Polícia Militar, intensificar o efetivo naquele local para evitar esse tipo de situação, a fim de que uma tragédia, como a morte de uma pessoa não aconteça, inclusive desses adolescentes que praticando esse pegar carona no ônibus, conhecido popularmente como pegar rabeira, também estão sujeitos a um acidente grave, como já tivemos outros casos em Ribeirão Preto. Então, o comando da Polícia Militar deve estar atento, direcionar o seu efetivo até esse local, ao bairro do Cristo Redentor, e a Guarda Civil Metropolitana também fazer o monitoramento ali nas praças públicas. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Polícia Militar não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso canal digital da Clube, está a doutora Adhemar Padrão, advogado. Doutor, nós vimos aí na matéria que quem pega rabeira pode ser indiciado por crime, pelo ato de oferecer risco à própria vida e também a de terceiros. Como inibir essa prática, então, aqui em Ribeirão Preto? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. A todos que acompanham e assistem ao Jornal da Clube. André, nós temos duas situações, conforme foi apresentado na matéria. A primeira situação, em relação ao trânsito, imputa ao motorista do veículo uma medida administrativa por permitir que alguém seja conduzido do lado de fora do veículo. Evidente que o motorista do ônibus, ele não quer e não permite isso. Mas, a partir do momento que isso acontece, ele pode ser penalizado administrativamente. E, se acontecer até um acidente, ele pode ser responsabilizado criminalmente, mesmo que seja de uma forma não dolosa, seja culposa. O fato é que é um comportamento dos jovens que, neste caso, aí sim, ingressa numa questão de crime. A partir do momento que expõe o próprio veículo, o transporte público, que é essencial, expõe ele a perigo e os demais transportados e a própria vida. Mas, aí, eu lembro, conforme já foi muito bem colocado na matéria, que os pais dos menores também são responsáveis. Na verdade, eles são responsáveis civis e, dependendo da circunstância, até criminal. É uma questão, no caso, aí, de guarda desses menores e de educação, cuja responsabilidade é dos pais e cujos órgãos, no caso de trânsito, em Ribeirão Preto, o Transerp, tem o seu papel essencial, porque ele que tem que verificar as questões de transporte, no caso, e circulação de veículo. Não é a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela vai agir no momento de truculência, como nós vimos na questão dos danos. Mas, na questão preventiva e ostensiva, é o Transerp que tem que agir, André. Doutor, e faz tempo que a Associação dos Moradores do Cristo Redentor cobram as autoridades e, até agora, eles não têm recebido essa devida atenção. O que mais pode ser feito, então, doutor, para tentar inibir esse problema? André, esse problema não é só lá. É em toda a cidade, em todos os bairros, inclusive. Eu já vi em várias avenidas, avenidas de fluxo grande. A questão é a seguinte, a Associação, ela deve realmente se reunir e cobrar das autoridades, como eu disse, a questão da fiscalização preventiva, ostensiva, do Transerp, a Polícia Militar, no caso de acontecer um crime de dano, uma depredação, ou até uma lesão corporal contra o motorista. Agora, deve chamar os pais também dessas crianças, ou os pais do bairro, da comunidade local, e conscientizar que o comportamento está errado e os pais são responsáveis. Não podemos atribuir somente ao poder público a obrigação de restaurar um comportamento normal de situações que não tem como prever. Então, começa, sim, pela vontade dessa comunidade, primeiro com os pais, as famílias, e depois apresentando para o poder público aquilo que eles não conseguem controlar e poder dar uma direção melhor. Mas o fato é que, primeiro, é na família, depois é na questão pública. Na semana passada, doutor, adolescentes foram além, quebraram o vidro traseiro de um ônibus, ao tentar pegar uma dessas rabeiras. E aí, eles se enquadraram, deixa isso bem claro para nós, no crime de danos ao patrimônio público. E aí, se nada for feito pelas autoridades, isso pode se tornar cada vez mais recorrente, né, doutor? Exato, e o prejuízo não é só material, né, André? Não é só do veículo, é do transporte e da segurança pública. Por isso que eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 21 e 22, que trata do pátrio e o poder, dispõe que a família, os pais são responsáveis. Então, os menores, eles quebrando o veículo, eles vão ser enquadrados como se fossem maiores. Só que é um ato infracional, não vão responder da mesma forma que os maiores. Mas os pais vão ter que reparar o dano e cuidar desses filhos para que eles não sejam removidos para a Fundação Casa, por exemplo. Então, é uma questão de comportamento que reflete, sim, numa questão criminal. E se os jovens pagarem pela questão da idade deles, os pais vão pagar pelo dano material, queiram ou não. Aí tem que agir pela comunidade da forma que eu disse. Conscientizando, primeiro, para não ter que depois pagar o dano nem material e nem moral, que vai sofrer com a situação disso. Doutor Adhemar Padrão, advogado, agradeço a presença do senhor, os seus esclarecimentos aqui mais uma vez no Jornal da Clube. Boa semana, doutor. Eu que agradeço e boa semana para todos também, André. Um abraço.